Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal Setset Gameplay! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pixel Ninja Blue! Tudo bem, galera? Então, no vídeo de hoje, o Setset vai estar me ensinando como me resgatar, tá, galera? Eu sou uma esquina lendária e você vai ganhar o de graça! Isso aí! Vocês vão ganhar o de graça, velho! Lembrando, se você não deixou aqui o like, já deixa o like, se você não for no canal, se inscreva no canal! É isso aí, ô Pixel Blue Ninja! A gente vai estar ensinando... Eu vou estar ensinando a vocês, galera, como pegar essa esquina lendária aqui de graça no estampogás, tá bom? Vamos aqui nela aqui, ó! Ela tá aqui, ó! Tá vendo? É o Pixel Blue Ninja, tá bom? A gente vai estar... Eu vou estar ensinando a vocês a como pegar ele de graça, tá? Isso aí, galera! De graça, tá bom? Você vai vir aqui na loja, ó! Ele não tá lá pra resgatar aqui na loja, tá bom? Ele não veio na loja, tá, galera? Você vai ter que entrar em outro lugar pra pegar essa esquina. Então, bora lá, então, galera! Lembrando, primeira coisa, galera, que você vai fazer, tá, ó! Antes de a gente entrar no link que eu vou deixar no comentário fixado aqui, você vai vir aqui, ó! Tá vendo o seu nome aqui? Presta nesse lapisinho aqui, ó! Copia o seu nome, tá? Que a gente vai precisar do seu nome dos tabogás, tá bom? Copia aqui o seu nome. Aperta aqui, ó! Nesse... Copiar aqui, ó! Tá vendo? Copia o seu nome, beleza? Copiou o seu nome? Entra no link agora que tá nos comentários fixados. Bora lá! Ó, entrou no link, você vai vir pra onde eu estou aqui. Nesse link que eu coloquei no comentário fixado, você vai entrar nele, você vai vir pra cá, tá bom? Agora você vai fazer o quê, galera? Vocês vão vir aqui, tá vendo aqui, ó! Esses três pontinhos aqui, ó! Aperta nele, tá? Aperta nesses três pontinhos, tá bom? Aí vai aparecer o quê aqui pra você aqui, ó! Vocês vão descer aqui até em loja, tá vendo aqui, ó! Loja! Isso! Vai entrar na loja aqui, beleza? Bora entrar na loja aqui, ó! Vai abrir a loja! Tá vendo esse lapisinho aqui agora? Aqui que é, galera? Você vai entrar nesse lapisinho aqui, ó! Seu nome de usuário. Você vai colocar o seu nome. Lembra que você copiou o nome lá? Agora coloca o seu nome aqui. Bora lá? Pera aí, vamos colocar o nome aqui agora. Aqui, ó! Aperta colar. Colocou o seu nome, tá? Ó! Tá vendo? Colocou o seu nome. Agora você vai dar aqui, ó! É... Validar. Tá vendo aqui, ó! Ó! Usuário lendário Pixel Ninja Guy, ó! Agora, hein! Tem 11 dias pra vocês. Ele é livre. Ele é grátis. Você vai apertar aqui em livre. Tá lá! Resgatado, tá vendo? Ele foi pro seu nome, tá? Você colocou o seu nome aqui, ó! Ele foi pra essa sua conta aqui, tá? Que você colocou também, ó! Foi resgatado, tá? Isso aqui. Isso aqui é meio simples, galera! É só fazer isso, tá bom? Beleza? Fazendo isso aqui, galera! O que você vai fazer? Você vai fechar aqui. Vai voltar pros seus tambogais, tá? Vamos lá ver se ele tá na loja aqui sua aqui, ó! Ele é lendário. Tá vendo? Ele não tá aqui. Tá vendo? Ele não tá aqui. Isso aqui é da outra que eu tava lá. Ele não tá aqui. O que você vai fazer? Você vai fechar. Você vai fechar e vai abrir os seus tambogais, tá? Fecha e abre os seus tambogais agora. Pronto! Tô abrindo meus tambogais. Fechei. Tô abrindo agora, tá bom? É só fazer isso. Você vai nas suas skins agora. Vamos agora aqui nas skins aqui, ó. Ele é lendário. Aperta em lendário. Olha aqui, galera! Olha aqui! Olha ele aqui, ó! Tá vendo? Agora ele tá. Entenderam, galera? É isso que vocês vão fazer. Beleza, galera? Então, bora jogar uma partidinha aqui com o nosso Pixel Guy, galera? Bora aqui, bora! Vocês gostaram da dica, galera? Quem não tem ele ainda, é só resgatar. É simples, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Bora jogar uma partidinha aqui. Vamos jogar o evento aqui, galera. Vamos jogar esse evento novo aqui. Bora aqui, bora jogar o evento aqui do nosso Pixel Guy. Galera, quem gostou dessa skin, comenta aí, galera. Lendária. Essa skin tá legal, não tá não, galera? Em forma de pixel, esse ninja aqui, velho? Tá legal. Eu gostei, velho. A skin tá show de bola, hein? Tá show de bola. Gostei. Lembrando aí, galera. É uma skin que veio de graça, velho. Melhor ainda, né, velho? Você não precisa gastar gemas. Você não precisa comprar. Ela veio de graça, cara. É só você resgatar. Tá bom? É só resgatar. Ó o nosso Lava Land. Nossa, é tanta gente aqui, galera. Você viu? Ele levou uma trombada aqui, velho. Cara, eu tô sem emote agora que eu vi, galera. Tô sem emote, velho. Olha aqui. Cara, eu tô sem emote, velho. Nossa, velho. Então chora. Agora que eu vi, galera, eu tô sem emote. Cara, eu não coloquei os emotes. Ai, 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 velho. Eu não coloquei os emotes. Mas tá bom. Bora tentar ganhar essa parte. Eu vou tentar ganhar sem emote, hein, galera. Eu vou tentar ganhar sem emote. Você precisa ir como se... Quem não tem emote, tem como passar as fases, tá bom? Olha aqui, ó. Passei a primeira fase. Ó, veio agora o nosso Hornedrote aqui, ó. Tô sem emote, cara. Vou lá. Sem emote aqui. Vou passar pra final, hein. É só você focar. Foca. Um ganinho aqui. Pula aqui, pula aqui. Opa. Ó, meu amigo, o Seninho. E aí, Seninha? Vamos pintar aqui. Dá pra cair de boa. Reto, beleza. Na mãe do gatinho. Eu acho que eu vou ficar por aqui, só pulando. Aqui, é. Aqui você quase não usa emote, né, galera? GG, hein. Olha lá. Estamos na final, hein, galera. Estamos na final. Será que vai vir um Block Dash? Será que vai vir um Laser aqui na final? Vai ser legal. O Hosh Rour. Um desses três vem, galera. Block Dash, Hosh Rour ou o Laser. Tenho certeza. Um dos três vai vir aqui. Quer ver? Eu queria que viesse o BD, né, mas... A gente não pode escolher, então. Vamos ver o que vim e veio. Rourne drop de novo, velho. Aí, galera. Vim o Rourne drop de novo, velho. Duas vezes seguidas. Mas que viagem é essa, Estambogás? É, bora focar então, né, galera? Fazer o quê? Calma o outro, meu amigo Pixel Guy. E aí, Pixel Guy. Você também tá comigo aqui, velho? Agora eu vou ter que vir pra cá. Os caras tão tudo... É, quebrando tudo aí, velho. Chegou o meu amigo. Ah, bananinha. Sai daqui, velho. Vem, não! Não é bananinha, não. É o meu amigo aqui, o... Nossa, velho. Despenquei, galera. Agora eu vou colocar que ainda dá. Acho que ainda dá pra... Deixa eu ver como que tá aí. Tem alguém aqui? Não, ninguém chegou aqui ainda. Tá tudo lá em cima. Chegou. Ih, acho que já era, hein, galera. Ó. Ah, que pena, galera. Foi de beijinho, hein? Mas de boa. Resgatar o que eu tenho pra resgatar aqui, né? Beleza, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E aí, galera? Vocês gostaram da dica do 77, velho? Vocês vão conseguir me resgatar aí? Se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, comenta aí, tá bom? E lembrando, quem chegou aqui? Comenta aí. 77 cara de banana. 77 cara de banana. 77 cara de banana. Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos e... Fuuu!